Há pouco tempo a gente conversou com a TV Aljazeira, que tinha um olhar totalmente externo, que não tem vivência no Brasil, aí a pessoa ficou meio espantada, mas por onde vêm essas armas? Essas armas vêm pelas fronteiras, pelos portos, não se fabrica a K47, não se fabrica... Inclusive foi pego ontem um carro vindo com cinquenta e poucas armas do Paraguai. Então o que acontece? Já aqui no Rio de Janeiro, ele já passou tanto da fronteira. Atribuições das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A questão é isso, a gente não tem ainda política, um P maiúsculo, de segurança pública nem no Rio internacionalmente. Aí o Exército, a Força Armada, que devia estar na fronteira, evitando que entrasse a droga em grande quantidade e a arma, está dentro da comunidade, está na ponta. E aí cai para a Polícia Militar. E quando as tensões... E aí cai para a Polícia Militar. E aí cai para a Polícia Militar. O que é isso?